E na semana passada, Marisa conta para todos seus amigos da carta que Miguel escreveu para uma menina do acampamento. E eles resolvem entregar essa carta para a Brooke, pois ela merece esse castigo e saem à procura da terrível Brooke. Porém, Marisa nem sabe o que vai acontecer. Marisa, você viu a Brooke? Ela foi atrás de Miguel. Você sabe aonde? Ai, gente. Marisa, te procurei por todo intervalo, amiga, onde você estava? Bom, amiga, a gente estava procurando a Brooke para a escola. Mas por quê? Ah, nem te conto, porque eu estou tudo lavada que eu te conto. Ai, que salve isso. Gente, não encontrei a Brooke. Não encontrei. Gente, eu preciso encontrar a Brooke ainda hoje. Bora! Gente, não é possível. Não encontramos a Brooke. E o intervalo já está quase acabando. Calma, a gente vai ver que o Ricardo já deve ter encontrado ela. Eu preciso encontrar a Brooke entregar essa carta e conta antes dela. Ela vai morrer. Ela vai matar Miguel, isso sim. Bom, a gente não dizia isso no seguinte. É. E quando Marisa conversa com seus amigos, mim percebe que a carta é roubada em sua bolsa. E agora, o que acontecerá com Miguel e com a sua carta para sua amada desconhecida? Cadê a carta? Cadê a carta, Marisa? Gente, a carta sumiu. Ela está assim. Eu tenho certeza que eu coloquei ela aqui na bolsa. Você deve ter deixado ela cair em algum lugar. Não é possível. Agora vamos dividir para procurar essa carta. E o Victor não desiste. E acaba também convidando o Brooke para ir para o bairro. Porém, ele recebe mais um fórum. Oi, Brooke. Sim, Victor. Eu não já falei com você hoje? É. Para quem quer? Porque é gente que gosta de ser chata. Olha isso. Eu não falo assim com o Victor. O que quer? Está contra mim agora? Eu só não preciso falar assim com ele. Sim, Victor. O que você quer? É que eu gostaria de convidar... A Laísa para ir ao baile? Eu? Nossa, eu aceito, Victor. Eu não quero ir com você. Eu quero ir com a Brooke. Mas, Victor, querido. Eu já tenho um par. E todo mundo sabe que é o Miguel. Você vai ter que ir comigo. Se quiser ir ao baile. É mesmo, Victor? E por quê? Seu querido Miguel já tem um par. E garanto que não é você. Você está mentindo, Victor. O Miguel jamais faria isso comigo. Bom, o convite está feito. Quando você levar um fora do Miguel, você já sabe, né? Estarei aqui, ó. Te esperando. Está esperando sentado, querido. Eu não queria ir nesse baile com você. Mas eu aceito ir ao baile com você, casa. O Brooke não aceite. Laísa, deixa eu ser oferecida. Mas eu não quero ir sozinha ao baile. Pronto. O convite está feito para você, Brooke. Qualquer coisa estarei te esperando, viu? Tchau. Calma, Brooke. Pode ser mentira do Victor. Ai, ele não falaria isso se não tiver certeza. Você não entende? E agora, Brooke? E agora, agora eu tenho que descobrir quem é essa garota. Saber que ela não aceita o convite do Miguel. Mas como é isso? E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL